Lá vai minha saudade, beber os danone, pra ver se há vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça, eu já tô vendo a sua de enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a coma deixando, os dedos tremendo, com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá, eu só não sei pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor, o Jerry Smith me ajuda por favor Oh bebê, sinto falta de te vir aqui, vou sentando, quicando, beijando essa boca que só sua Igual você não achou nem na terra, nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar o Berto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor, salvar meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber